Oi, pessoal! Hoje eu quero mostrar pra vocês essa opção super legal de Necessaire da Fisa. Ela é totalmente transparente e vem com o zíper colorido. Tem no azul clarinho, no verde água e também no rosa. E olha como cabe bastante produtinhos aqui dentro. Vou colocar um creminho, dois esmaltes, uma máscara de argila, rímel, prendedor de cabelo, um olhinho e um batom. E ainda caberia mais material. Fica como sugestão levar ele na sua bolsa, na sua mala de viagem. E uma outra sugestão é utilizar ele realmente como estojo. Olha a quantidade de marca-texto que eu coloquei aqui dentro. E da linha da Fis, a marca também tem outras opções de Necessaire. Temos essas aqui que são mais compridinhas e fininhas. E temos também umas opções menores. Olha que fofura que são. Olha que fofura que são. Tchau. Tchau.